Olá, boa noite. Voltamos com as notícias do Poder Executivo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. O presidente Michel Temer se reuniu esta manhã no Palácio do Planalto com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Eles fecharam acordo para a votação do projeto de lei da renegociação das dívidas dos Estados com a União. O repórter Paulo La Sálvia acompanhou uma entrevista coletiva com Henrique Meirelles e traz para a gente agora as informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Zé Luiz. Ficou definido nesta reunião que o deputado Espiridion Amin vai incluir em seu relatório as duas contrapartidas dos governos estaduais. Um teto para o aumento dos gastos públicos pela inflação do ano anterior e a proibição de aumentar a folha de pagamento do funcionalismo público nos Estados nos próximos dois anos. Vamos acompanhar agora um trecho da entrevista do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. A finalidade última é a manutenção do teto. Isto é, o teto sim caracteriza o ajuste fiscal dos Estados. Agora, esta segunda contrapartida é algo que facilita, viabiliza o cumprimento do teto. Isto é que é o importante e que ao contrário do que muito se discutiu, do que muito se especulou, etc., não houve uma retirada da segunda contrapartida e muito menos a primeira ou o enfraquecimento das contrapartidas. Não. Ficou definido ainda nesta reunião que a lei de responsabilidade fiscal que existe no país desde 1999 vai ser atualizada pelo governo federal por meio de um projeto de lei que vai ser enviado nos próximos meses ao Congresso Nacional. Tudo isso para não contaminar a discussão sobre a renegociação da dívida dos Estados com a União, que prevê um alongamento no pagamento desta dívida de 20 anos e a suspensão imediata dos pagamentos mensais até o fim de 2016. O projeto está no plenário da Câmara dos Deputados e para ser aprovado precisa de 257 votos favoráveis. Eu volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado, Paulo, pelas informações ao vivo do Palácio do Planalto. O trabalho de instalação, recuperação e gestão de sistemas de dessalinização para fornecimento de água potável na Paraíba vai receber recursos do governo federal. O repasse do Ministério do Meio Ambiente será de R$ 2,4 milhões. O dinheiro faz parte da execução do programa Água Doce na Paraíba e vai atender 93 áreas rurais do Estado. Quem não quer uma fórmula mágica para perder uns quilinhos? Muita gente, né? Mas para conseguir isso, algumas pessoas procuram remédios para acelerar o processo, muitas vezes sem acompanhamento médico. O Ministério da Saúde faz um alerta para quem tem esse costume. Tomar qualquer medicamento sem orientação profissional pode trazer riscos à saúde. Mônica queria emagrecer e buscou por conta própria a ajuda de remédios para dar um empurrãozinho na perda dos quilos extras. De alguns que eu utilizei, eu senti que o meu batimento cardíaco acelerava demais e era um mal-estar que não era necessário, sabe? Então eu achei que não valeu a pena no final. Assim como Mônica, são muitos os brasileiros que querem atingir o peso ideal. O índice de obesidade no país já passa de 50%, mas é preciso ficar atento a algumas ciladas, como a automedicação. Além de reações alérgicas e dependência, a busca de resultados sem a avaliação médica pode causar uma série de complicações. O cuidado deve ser redobrado nos casos dos remédios para emagrecimento. Os medicamentos que a gente deve utilizar são aqueles que são reconhecidos pela Anvisa, né, para determinado disso. E a gente vê na internet muitos desses medicamentos que não têm valor, né, que são caríssimos e que cientificamente não foi provado e tem algum valor sobre isso. De acordo com o Ministério da Saúde, quase 60 mil casos de internação por automedicação foram registrados no Brasil entre 2009 e 2014. Por isso, os especialistas alertam. Antes de correr até a farmácia mais próxima, o médico deve ser consultado. Eu acho que é o fundamental, né, e não ficar nas mãos ou do balconista, que muitas vezes esses balconistas das farmácias, eles têm interesse em vender medicamentos, né, e aí colocam medicamentos que não seriam indicados e muitas vezes poderiam ser contraindicados. Pedro já está esperto. Embora já tenha usado remédios para emagrecer com a prescrição de um profissional, ele hoje confessa. Atividades físicas e alimentação saudável dão resultados melhores e que duram mais. Eu tive essa consciência e a minha experiência mesmo física com esporte, aprendizado e nutrição ficaram, né. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspendeu na semana passada os remédios Sibutramina e Omeprazol do Laboratório Axé. Os medicamentos para obesidade e acidez no estômago estavam sendo fabricados em desacordo com as normas da Anvisa. O laboratório informou que está tomando todas as medidas necessárias para atender às exigências da agência. E o Brasil conquistou esta tarde a primeira medalha de ouro nos Jogos Rio 2016. Foi no judô. A carioca Rafaela Silva conseguiu o primeiro lugar na categoria leve, com até 57 quilos. Ela venceu a adversária da Mongólia. No Twitter, o presidente em exercício, Michel Temer, deu os parabéns à judoca brasileira. Rafaela Silva recebe, entre outros patrocínios, o Bolsa Podio do governo federal. O programa apoia financeiramente atletas brasileiros de alta performance, com índices e condições de ganhar medalhas. Esta edição do Repórter NBR termina aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite na próxima edição. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho